Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Te amarei As melhores lembranças É só você me traz E eu esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Você é meu cais Você é meu cais Que sempre valoriza Que sempre valoriza a pessoa que tem Você é meu cais Eu fui mais uma vez Eu fui mais uma vítima Me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia eu quero justiça Não deixe ela fazer Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais ré primária Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Que me afogou no copo cheio de bebida Que me afogou no copo cheio de bebida Que me afogou no copo cheio de bebida Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no meu coração Mas foi no teu olhar O meu coração Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com o meu coração Eu só queria beijar na boca Vem se apaixonar Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Vem, pois Gilberto é a Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos de tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Não sei o que fazer Como jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente Eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente Eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha russa O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Estou sentindo aperto aqui no meu peito É saudades de o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor que nunca vou te deixar É lindo você me amar É lindo você me amar Não vou mais chorar nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor que nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo É lindo você me amar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas trilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas trilham como o seu olhar Vou gritar, vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Respira lento Voltar no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Ó meu amor E ainda te quero Vem com Jovem Amarques Só nos dois lados da mesma história Só nos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Ó meu amor E ainda te quero Respira lento Voltar no tempo Te conhecer Te conhecer Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Ó meu amor E ainda te quero Música Oi tudo bem, desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender o que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo, mas te confesso ainda penso Nem como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui tem uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui E já que estamos aqui tem uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa E de quem é essa camisa G Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E eu acho que você está bem Eu acho que você está bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que você está bem Eu acho que já pode me devolver Eu acho que você está bem Eu acho que você está bem Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela solidão E me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Vem com Juliana Marques Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela solidão E me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Vem com Juliana Marques Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Uralha em frente o sol Ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Uralha em frente o sol Ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Vem com Júbia Marques Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Parece que você sente cheio De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que moro o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que moro o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Marques Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que moro o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que moro o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá fudido E aí E aí E aí E aí